Nas ações diretas de inconstitucionalidade, a Procuradora-Geral da República, Eliseta Ramos, reforça que a Constituição Federal garante direito de acesso a encargos, empregos e funções públicas a todos que cumpram os requisitos previstos em lei. Para o MPF, ao limitarem o quantitativo do efetivo de militares do sexo feminino na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, viola os princípios como o da não discriminação em razão de sexo, a proteção do mercado de trabalho da mulher e a proibição de discriminação no acesso a cargos públicos. Sendo assim, o MPF pede ao STF que declare inconstitucionais trechos de normas que limitam o acesso das mulheres aos cargos das corporações militares.